Dançando em família Beija a barriga, Maia, dançando no nosso meio, né, filha? Dançando em família Quem sabe que ela quer ficar no seu colo agora? Transferiu de colo? Isso que é conduzão, hein? Conduzindo suas duas damas, né, Mi? Uhum, vende duas, princesa Minha princesa e a rainha Minha princesa Minha princesa Tchau, gente Tchau, gente